Música Boa noite, hoje é quinta-feira, 20 de novembro E estes são os destaques do Jornal do Conaf 2014 Terceiro dia do Conaf debate reforma tributária e justiça fiscal Em apenas dois dias, recadastramento ultrapassa a marca de 100 atualizações Tempo para análise Relatório dos grupos chegam com 5 horas de antecedência E começa a plenária deliberativa Delegados têm até às 7 da noite de amanhã para deliberar sobre propostas Música Também conversaremos com o segundo vice-presidente do Sindifisco Nacional, Mário Pinho Eu sou o Rodrigo Guimarães e a gente volta depois da vinheta Boa noite, o Conaf abriu os trabalhos do dia de hoje com um debate sobre reforma tributária e justiça fiscal O repórter Ricardo Moreira acompanhou as discussões Durante o painel, os convidados falaram sobre diversas propostas de reforma tributária Que foram encaminhadas ao Congresso Nacional nos últimos 10 anos Mas que não avançaram por gerarem conflitos na arrecadação de impostos entre estados e municípios Os participantes também falaram sobre os impactos provocados na indústria em virtude do atual sistema tributário Já o presidente do Sindifisco Nacional, Cláudio Damasceno, criticou os REFIS Os programas de refinanciamento de dívidas com o governo federal Foi uma discussão muito dura no governo essa questão do REFIS O que levou foi exatamente uma situação de crise com uma baixa na arrecadação E com a possibilidade dele dar uma arrecadação maior E foi feita com muito cuidado Mas de fato quero dizer a vocês que não é algo simples, fácil E também não encontra dentro do governo O governo tem críticas a isso, a presidenta tem críticas Realmente entendemos que é um afago, por assim dizer Aos maus contribuintes, né? Enquanto que aqueles que cumprem com suas obrigações em dia Muitas vezes vem do outro lado aquele que não as cumpre Sendo, recebendo esse afago E isso de uma forma sucessiva acaba estimulando De certa forma esse tipo de ato, né? Contra o Estado brasileiro O principal desafio da nossa competitividade Do ponto de vista da indústria É sem dúvida nenhuma a questão tributária Nós precisamos ser competitivos para colocar os nossos produtos Tanto no mercado brasileiro como no mercado internacional Aqui nós estamos num exemplo muito típico Aqui em Foz do Iguaçu Do outro lado ali do Rio tem a cidade do leste Que atrai uma quantidade muito grande de brasileiros Por conta principalmente de preços muito mais baixos Do que os produtos brasileiros Do que os preços brasileiros conseguem colocar A questão da progressividade Da tabela progressiva do imposto de renda pessoa física Sem dúvida alguma aqui está um fator de regressividade Muito claro no nosso sistema tributário É um artifício você não considerar adequadamente A inflação na correção desta tabela Ou nós estabelecemos um patamar de mínimo existencial Correto que precisa ser desonerado Para que o cidadão possa efetivamente garantir As condições mínimas de subsistência Com os custos que nós temos no nosso país Ou nós vamos estar tributando Onde não há capacidade contributiva Em apenas dois dias de congresso O estande de recadastramento recebeu mais de 100 atualizações De auditores fiscais A repórter Cristina Fausta vai mostrar para a gente Como é que esse trabalho é feito Mais de 100 pessoas passaram pelo estande de atualização Dos dados cadastrais montado no hall de entrada Do CONAF 2014 E a procura pelo serviço não para Manter os dados cadastrais atualizados É fundamental para a segurança do filiado O procedimento evita problemas Como a falta de contatos Para o aviso do resultado de ações judiciais No estande também passaram auditores Que sugeriram modificações para o cadastro Poderia estar registrado o nome dos dependentes Dos filhos herdeiros Porque em caso de morte Numa questão principalmente de ações Para se identificar Quem é o herdeiro que vai ter direito à ação Facilita muito mais Estou aqui para a atualização dos dados cadastrais Porque recentemente eu mudei de endereço E mudei de local de trabalho Então tenho necessidade de atualizar os dados cadastrais Manter atualizado junto ao sindicato físico Eu já fui diretor do sindicato Na delegacia sindical do Recife Sei da importância para a diretoria Para o sindicato de uma forma geral De encontrar o seu filiado No momento oportuno E é claro que ao contrário Também é verdadeiro Para o filiado é importante Ter essa forma de comunicação com o sindicato Manter o cadastro em dia Também é o meio mais eficiente Para que os auditores fiscais Tenham acesso a conteúdos exclusivos do site Como resultado de ações judiciais Assembleias E outras atividades corporativas Cristina Fausta No CONAF 2014 Para a TV Sindifisco No próximo bloco vamos falar com o segundo vice-presidente Do Sindifisco Nacional Ele vai conversar com a gente Sobre indenização de fronteira Recadastramento E sobre o orçamento do Sindifisco Nacional Para o ano que vem Até daqui a pouco Estamos de volta e aqui comigo O segundo vice-presidente do Sindifisco Nacional Mário Pinho Boa noite Mário Eu gostaria de falar De começar falando sobre recadastramento A gente mostrou uma matéria agora há pouco No outro bloco Falando que mais de 100 pessoas Já fizeram atualização cadastral Nos primeiros dois dias Até ontem Queria que você comentasse um pouco sobre isso Sobre a importância do recadastramento O recadastramento Esse processo de recadastramento É de grande importância Para a nossa entidade Porque facilita a comunicação Entre o sindicato e seus filiados De forma que o filiado vai poder receber informativos Na sua residência Tomar conhecimento de todas as atividades Que estão sendo Que estão ocorrendo no âmbito do sindicato E facilita também Que esse associado Que esse filiado Fique informado Inclusive sobre questões relacionadas A ações judiciais Das quais ele possa fazer parte Mário, ontem os auditores fizeram Uma manifestação Na Ponte Internacional da Amizade Em prol da PEC 555 Da indenização de fronteira Como é que está essa discussão Sobre a regulamentação da indenização de fronteira? Bem, nós estamos aí Há um ano e três meses Da publicação da lei Que instituiu a indenização de fronteira Lei essa que foi encaminhada Do Congresso Nacional Pela própria Presidente da República Ou seja, pelo próprio Poder Executivo Federal E ocorre que até agora Os auditores não estão fazendo jus a esse direito Porque a lei ainda não foi regulamentada Então, dentre outras coisas Nós fomos até a Ponte Internacional da Amizade Por deliberação do Congresso Nacional E fizemos uma grande manifestação Justamente para reivindicar Entre outras coisas Que a indenização seja efetivamente regulamentada E já marcamos Para o próximo dia 10 de dezembro Uma outra manifestação Que ocorrerá em Brasília E convidamos aos auditores de todo o Brasil Que participem efetivamente dessa manifestação Mário, só para finalizar Na segunda-feira O CDS discutiu sobre o orçamento do Sindicato Físico Para o ano que vem, né? Alguma mudança para o pessoal esperar Para o ano que vem, não? Bem, o orçamento do Sindicato É uma obrigação estatutária Que a Direção Nacional tem Então, nós aprovamos esse orçamento Na última segunda-feira E é muito importante Não temos mudanças substanciais Mas é muito importante Porque dá, assim, mais clareza Na gestão dos recursos da entidade Ok, muito obrigado, Mário A gente volta daqui a pouco Com um pouco mais do que aconteceu Nesse terceiro dia do CONAF 2014 Os delegados terminaram ontem à noite A análise das propostas em grupo A organização trabalhou duro Mas às 9 horas da manhã As mais de 10 mil cópias Já estavam disponíveis Para a plenária deliberativa A repórter Cristina Fausta Acompanhou a entrega Os documentos foram retirados Das caixas logo cedo Por volta de 8h30 da manhã Em um único bloco Os delegados tinham um relatório De cada um dos 13 grupos temáticos As teses e propostas Tratam de quatro temas Reforma tributária Justiça fiscal O papel do auditor fiscal E atuação sindical Todas as propostas encaminhadas Ao CONAF 2014 Passaram pelo crivo das bases Só foram encaminhadas As que receberam a aprovação De pelo menos 30% dos filiados Cristina Fausta No CONAF 2014 Para a TV Sindifisco Começou na tarde de hoje A plenária deliberativa Os delegados têm até amanhã Para analisar 54 propostas De alteração estatutária E teses temáticas A repórter Daniele Santos Foi conferir o início dos trabalhos Durante toda a tarde Os delegados e observadores Apreciaram as teses e propostas De alteração estatutária Encaminhadas ontem Pelos 13 grupos Encarregados de avaliar os temas Até as 5 da tarde Foram aprovadas Pela plenária deliberativa Uma moção Duas resoluções E três teses Ainda faltam ser analisadas 34 teses E 17 propostas De alteração estatutária A mesa avalia como produtivos Temos sido objetivos Na avaliação das teses Já aprovamos algumas teses E contamos com a participação De 90% dos delegados Credenciados nas votações O que deixou a mesa muito feliz Os trabalhos vão ser retomados Amanhã às 9 da manhã E se encerram às 7 da noite Todas as propostas De alteração estatutária E teses Vão servir para nortear As ações do sindicato Nos próximos anos Bem, por hoje é só Amanhã voltamos com mais um Jornal do Conaf Às 7 da noite Até lá Tchau